Ocorrência de crase 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 Não, porque na verdade não ocorre A mais A Está vendo aqui? Fácil, não é? Ok, então vamos lá Seguindo aí Nunca ocorrerá crase diante de verbos Pessoal, claro Estou apto a desenvolver as tarefas Claro, você está vendo aqui Você tem um verbo, né? Desenvolver, tranquilo Este A aqui É a preposição exigida pelo nome apto Pela regência do nome, não é isso? Quem está apto, está apto a ou para Nenhum problema É um adjetivo, tá certo? Então a preposição está aqui Gente, olha só Só relembrando, né? A ocorrência de crase, olha só Para que ocorra crase A regra geral, lembra? Quando você fala regra geral Olha só Se eu digo Fui a A cidade Só relembrando Quando eu digo Fui a A cidade Note No primeiro momento Vamos tentar fazer isso aqui Olha só Este A Que aqui está Foi exigida Pelo fui Está vendo aí? Então a regência de fui Este A aqui É uma Preposição É fácil Beleza Este segundo A Aqui Está acompanhando a palavra Cidade Que é um nome feminino Olha só Um nome feminino Massa A fusão desses dois A's Claro Originará este A Com este acento Então pessoal Isto aqui É o que se chama De acraseado Você já sabe Está craque nisso Agora olha só Regra geral de crase Regra geral Vamos colocar aqui Negócio horroroso Professor Que é isso É só o tópico Né bicho Pronto Regra geral de crase Vamos lá Pessoal O termo que vem antes Exige a preposição A Quem vem antes Pede A Quem vem depois Ou é nome feminino Ou é aquele Aquela Ele poderia ter colocado Por exemplo aqui Fui a cidade Ou fui Aquela Cidade Está vendo aí Ou fui Aquela cidade Pronto Note que aqui Do mesmo jeito Houve aí Aconteceu a crase Percebeu? Então Quem vem antes Pede A Quem vem depois Nome feminino Ou então Aquele Aquela Volta Ou então Aquele Aquela Quem vem antes Pede A Quem vem depois Nome feminino Ou aquele Aquela Foi A Cidade Foi Aquela Cidade Então Entenda Para que ocorra a crase Tem que ser Nome feminino Ou então Aquele Aquela Aqueles Aquelas Aquilo Aquele Aquela Está aqui Aí a gramática Chega de trás Assim Os gramáticos Nunca ocorre crase Dentro de palavras masculinas Óbvio Claro que não Porque masculino Não é nome feminino Se não é nome feminino Para que eu vou decorar Que masculino não pode? Nunca ocorre crase Dentro de verbos Pessoal Nunca ocorre crase Dentro de verbos Tá Claro que não Verbo Não é nome feminino Por que que ele não diz? Nunca ocorre crase Dentro de artigo indefinido Conjunção Proposição Interjeção Adverbio Por que que ele não diz Os outros aqui? Está certo? Então Dentro de verbos Nunca ocorre crase Dentro de verbos Claro Está aqui A para desenvolver Beleza Certo? Então relembrando o conceito Geral de crase A regra básica E depois Revisando aí Palavra masculina Verma Tranquilo Vamos lá Nunca ocorre crase Nas expressões De mesmo valor sintático Ou formada Por palavras repetidas Com valor adverbial Olha só Até posso colocar Nas expressões De valor adverbial Sejam formadas Por palavras repetidas Ou vocábulos De mesmo valor sintático Reformulando um pouco isso Para ficar mais claro Nas expressões Com valor adverbial Formadas Ou por termos Ou por termos De mesmo valor sintático Ou por palavras repetidas Olha só Dosava, medicação Gota a gota Tranquilo, né? Palavras repetidas Então quando eu digo Gota a gota Aqui você tem Palavras repetidas Lógico Este A aqui É a preposição Que une esses dois termos Está vendo aí? A Preposição Que une os dois termos Maravilha Beleza O atendimento da C.A. de segunda a quinta-feira Está vendo aí? Olha só O atendimento da C.A. de segunda a quinta-feira Está aqui Beleza Tranquilo Então você percebe isso Palavras repetidas Aqui nesse caso Palavras de mesmo valor sintático Eu tenho palavras que funcionam sintaticamente Como elementos de referência aqui A adjunta adverbial Está vendo aí? Então O atendimento da C.A. de segunda a quinta A galera vive colocando acento Diga aí Não pode acentuar Janeiro a janeiro De janeiro a julho De segunda a quinta De domingo a domingo Não pode haver acento Palavras sintaticamente semelhantes Mesmo valor sintático De 25 a 30 de agosto De 15 a 20 de abril Não pode Certo? Beleza? Palavras de mesmo valor sintático Sempre a mesma coisa Meses do ano Dia da semana Datas Aí você já sabe Nada disso Agora um caso especial Eu tenho um obs aqui Observação Vamos colocar um obs aqui Cuidado Pessoal, olha só Muitas pessoas pensam Que se houver palavra repetida A crase nunca ocorrerá Cuidado, hein gente? A crase nunca ocorrerá Em palavras repetidas Quando elas têm valor adverbial Se elas tiverem valor adverbial Aí é uma coisa Tranquilo Veja Declarar guerra A guerra Veja a diferença Quem declara Declara algo A alguém Verbo transitivo direto Indireto Guerra Objeto direto A guerra Objeto Indireto Pode perceber Pode perceber que Nesse contexto aqui No contexto desta frase Eu não tenho expressões Como ele falou aí Com valor adverbial Devo perceber a diferença? Então não tem valor adverbial Aqui, ó Quem declara Declara algo A alguém Declarar guerra A guerra As palavras são repetidas Palavras repetidas Mas mesmo assim Ocorrerá crase Tranquilamente Entendeu? Então não pense em você Que sempre que a palavra For repetida Nunca haverá crase Nada disso, hein? Aqui você tem Confunção adverbial mesmo Tá vendo aí? Nesse caso É outra história Vamos avançar Nunca ocorre crase Prosseguindo aí A nossa análise Nunca ocorre crase Dentro de pronomes Que repelem o artigo Professor, quais são os pronomes Que repelem o artigo? Quase todos, gente Quase todos Olha só Dirijo-me a vossa majestade Pronome de tratamento Não pode Fiz referência a ele Pronome pessoal Não pode E isto não interessa A ninguém Pronome indefinido Não pode Refiro-me a essa legislação Pronome demonstrativo Não pode O autor A cuja obra Me refiro Tá vendo aí? Pronome relativo Não pode Então você percebe claramente Essa diferença aqui Em relação a isso Beleza? Os pronomes que repelem o artigo Quase todos Tá, e aí? Gente Observação E a crase de antipronomes Assim, quer dizer Que nunca pode ocorrer? Pode Há casos em que isso aí Pode acontecer E vamos ver exatamente Quais são Eu já coloquei Sobre a forma de exemplo Porque, claro Não estamos no curso de gramática Estamos no curso de redação Então fica fácil aí Para você começar a raciocinar Olha só Tranquilo Sempre obedecemos a senhora Nunca ocorre crase Dentro de pronomes de tratamento Exceto Senhora, senhorita, dona e madame Lembra? Especificado geralmente, né? Nunca ocorre crase Pronomes de tratamento Senhora, senhorita, dona e madame Pronomes de tratamento aí Nada De ocorrência de crase Olha só Diante dos demonstrativos Aquele, aquela Já vimos, né? Demonstrativos Aquele, aquela Fácil Ó Eles visavam Aquele bom emprego Gente Quando é que ocorre crase Diante de aquele, aquela Olha só Entenda o seguinte É só observar Quem está antes Crase Diante de aquele, aquela, aquilo É só observar O termo que está antes Quem visa, visa A Não é isso? O verbo visar Exige a preposição A Se ele exige a preposição A Fácil, tá aí Eles visavam Aquele bom emprego Marcelo, mas veja Olha só Emprego não é palavra masculina Aqui não é um pronome masculino Por que é que vai ocorrer crase aqui? Gente A ocorrência de crase Ela se deu com essa característica Não visava aquele bom emprego Fácil A crase aconteceu Muito antes De se chegar A palavra masculina Tá vendo aí? Então qual é a dica Para você que está escrevendo Sua redação Para você que está revisando O português Para não errar no texto Olha só Sempre que o termo antecedente Exigir A Ou Aquele Será acentuado A Aquele A Aquela A Aquilo Não importa Se o cara que vier antes Exigir A Crase As cidades as quais iremos Ficam longe Gente Como é que eu sei Que eu devo utilizar O acento grave indicativo De crase Porta Como se fosse a caneta Olha só Como é que eu sei Que eu devo acentuar As quais ou não Gente A crase em relação A expressão as quais Ela é bem interessante Porque ela segue Um critério bem definido Olha só Crase dentro de A qual As quais Fácil É sempre observar Quem está depois Qual é o termo Que está depois Se o cara que vier depois Exigir A Olha só Se o cara que vier depois Exigir A Crase na expressão Olha essa frase Veja aí Acompanhe Aí você tem aí As cidades as quais iremos Pessoal Iremos A Preposição Não é isso? Tá Iremos A Preposição Se o verbo ir Exige preposição a O a Do as quais Será acentuado Agora se eu tivesse assim As cidades Vamos supor Né As cidades As quais Olha só Vou colocar um segundo exemplo aqui Tá As cidades as quais Visitamos Olha como muda tudo Tá vendo aí a história? Então ó Quando eu digo As cidades as quais iremos Ficam longe As quais iremos Quem vai Vai A Preposição Então este A Migra automaticamente Pra cá Tá aí né? Acento grave Indicativo de crase Agora As cidades as quais visitamos Se a frase fosse essa Ficam longe Tá vendo aí? Então As cidades as quais visitamos Note As quais agora Sem acento Por quê? Porque você visita alguém Quem visita Visita alguém Então as cidades as quais visitamos Tá vendo aí? Se você visita alguém Tranquilo Verbo transitivo direto Não exigir A Então as quais Sem acento Cuidado com essa regra Tá gente? Você só irá acentuar As quais Volta Você só irá acentuar As quais Sempre Sempre Que o termo seguinte Verbo ou nome Exigir A Ok? Sua caneta Era igual A que comprei Olha só Sua caneta Era igual A que comprei Pessoal Cuidado Crase Diante de quê? É sempre Que trocar o A Por aquela Não é só isso não O termo antecedente Tem que exigir A E esse A Tem que ser igual A Aquela Olha só Tem que ser igual A aquela Gente Esse A Está horroroso Vamos lá Vota Deixa eu apagar Esse negócio aqui Cadê a borrachinha? Bora meu Véi Vota Pronto Vota Aqui Vamos lá Aquela Certo isso? Maravilha Então ó Aqui logicamente Você pode trocar Por aquela Certo? Então beleza Então você tem aqui ó Sua caneta Era igual A que comprei É igual Aquela Que comprei Gente Crase Só nessa circunstância Quando o cara Que vem antes Exigir A E este A Você puder trocar Por aquele Aquela Tranquilo Tranquilo Tá certo? Muito cuidado Com essa forma De crase Dentro de pronomes Vamos lá Nunca ocorre crase O último caso aí Olha só Quando o A No singular É muito comum A galera errar Esse caso Eu vejo muitas redações Com esse tipo Erro aqui Muitas redações Quando o A Estiver no singular Dentro de palavra plural Gente Olha só A singular Diante de palavra plural Pronto Então ó A singular Palavra seguinte plural A singular Palavra seguinte plural Sempre que acontecer isso Gente Não tem isso não Mas quem obedece Não obedece A Pode ser o que for Mas quem é favorável Não é favorável A Pode ser o que for Gente Não interessa Ó Se tiver singular Com plural Nunca crase Obedeço A leis Marcelo Que história é essa De referência indeterminada Obedeço a Quaisquer que sejam As leis Desde que sejam Justas Somos favoráveis A quaisquer Decisões Quaisquer decisões Desde que ponderadas Deu pra perceber? Marcelo E se fosse Obedeço As leis Crase obrigatória Obedeço A lei Tudo singular Ou tudo plural Crase obrigatória Por conta do obedeço Somos favoráveis A decisões Crase ou não Crase As decisões E a decisão Singular com plural Nunca Agora se eu disser Favoráveis A decisão Crase Favoráveis As decisões Crase também Certo isso? Beleza? Vamos lá E o caso Principal De ocorrência De crase É isso aqui Caso principal Nas locuções Formadas com palavras Femininas Imprescindível Gente Todas essas locuções Prepositivas Conjunctivas Adverbiais Indicam circunstâncias Tal Todas elas Devem ser acentuadas Embora não haja ocorrido A contração De A mais A Tá? Então você tem aí Tranquilamente A procura De Lembrando Vamos pegar isso aqui Gente A palavra base A palavra do meio A palavra chave É feminina Tá vendo aí? A procura de Mas esta palavra Principal é feminina Então se a palavra É feminina Crase Obrigatória Tá? A moda de Da mesma forma É locução prepositiva Porque termina com preposição Beleza Mas a palavra moda Tá aí É feminina Aí claro que aqui Crase obrigatória Medida que? Medida Nome feminino Proporção Nome feminino Tá vendo aí? Vezes Expressas Noites Se eu dissesse Ele andava a pé Pé é palavra masculina Nada de crase Percebeu? Andou a cavalo Palavra masculina Nada disso Então essas locuções femininas Cuidado com elas Caem muito Na sua redação Você tem que se lembrar De que todas elas Recebem sim O acento grave Indicativo Indicativo de crase Não Recebem o acento grave Por convenção Que não é A mais A Aqui Nesta regra Não se caracteriza Aqui lógico A junção do A mais A Vamos lá Tá pro final Exercício de crase Nas frases seguintes Questões de 1 a 8 Omitiu-se propositalmente O acento indicativo Da crase Coloque o acento Da maneira adequada Vamos lá E aí Eu quero ver Se você é ninja mesmo Vamos lá A moça me disse ontem Esse A aqui É artigo Nada de acento A moça me disse ontem Que a luz estava linda A é artigo de lua Ninguém exigiu A tal Nenhuma locução Nada nada A noite me telefonou E aí Crase Até porque Durante a noite Não é isso? Tá Eu sou o que acento horroroso Foi esse Vamos lá gente Ok A noite me telefonou Se eu não colocar o acento Eu posso pensar que a noite A escuridão Telefonou pra ele E me animou A chegar Não ocorre crase Lembra? A chegar Não ocorre crase Por que? Dentro de verbo A chegar A janela Mas aqui Quem chega Chega A Então o verbo Chega A Exige a proposição A Então claro Aqui você tem um acento grave Indicativo de crase Beleza? Tranquilos? Vamos lá Outro dia Fui a São Paulo Dentro de nome de lugar Você tem que dizer volta Voltei de São Paulo Se você volta de Crase A Pra quê? Não ocorre crase aqui Mesmo o I Fui exigindo o A Mesmo ele exigindo a proposição A Fui a São Paulo Mas você aqui Lembra aquela dica em relação ao lugar? Você volta Volta de São Paulo Percebeu? Se você volta de São Paulo Se você volta da Bélgica Fui a Bélgica Crase obrigatória Mas aqui nesse caso Fui a São Paulo Você volta de São Paulo Se eu vou a Crasei o A Se eu volto de Crasei a pra quê? Não é isso? Fui de A São Paulo Nada de acento Tranquilo E resolvi voltar A noite Durante a noite Né? Expressão adverbial Voltar durante a noite Uma noite de vento Lá, lá, lá Fácil Beleza? Vamos lá A noitinha a mãe chegou E aí? Crase ou não? A noitinha Ok A mãe chegou Viu a caixa O verbo ver É transitivo direto Então não exige preposição Nada de crase Aqui é só artigo Viu a caixa Mostrou satisfeita Dando a impressão Pessoal Dá alguma coisa Verbo aqui Não tem nada Isso aqui é um artigo Impressão substantiva Dando a impressão De que já esperava A entrega do volume Você espera também Alguma coisa Então o verbo é transitivo Direto Esse A aqui Também é artigo Tá? Então não tem nada De acento não Beleza? Perguntei Olha só Aqui Perguntei Por que não tinha ido A escola? Gente Fácil Aqui você tem um verbo Cuja regência exige A preposição A Ido A escola Crase É obrigatório Escola é nome feminino Tranquilo Então crase Tá aí Respondeu que não ia mais Mas nunca Me contou a história Artigo Disse que não adiantava Ir à escola Aí a mesma coisa A mesma ocorrência Ir A Escola Ok Acento grave Indicativo de crase Beleza Porque estava resolvido A fugir Aqui Fácil né Diante de verbo Na hora de crase Beleza? Vamos lá O homem já estava solto Graças a intervenção Pessoal Graças a Intervenção Nome feminino Então graças a Esta palavra aqui Exige a preposição A Percebeu? Graças a intervenção Do cônsul holandês A quem Crase dentro de pronome Da lubizome Crase dentro de pronome Da lubizome É Distância Distância A quem se fez compreender Com medo dos palavras Ok Vamos lá Seis E aí E aí E aí E aí E aí Morgado E aí Morgado Bora Morgação Vamos lá Acorde Viu Vamos lá E aí Acorde Que ainda não der Acorde Que ainda não der 11 horas Não 10 e 10 da noite ainda Ah menino Tá rapidinho Aqui Bora Vamos lá E aí Levantava cedo Tomava seu café com leite E saía E saída não E saía né Vamos lá Bicho E saía As pressas Beleza Vamos lá Levantava cedo Tomava seu café E saía As pressas Pessoal As pressas Locução adverbial Feminina Palavra feminina Crase obrigatório Saía as pressas Para a rua Voltava às vezes Olha só A expressão Às vezes Pessoal Sempre com acento Quando tiver valor adverbial Claro E for lógico Sinônimo de De vez Em quando Sempre haverá O acento grave Na expressão Às vezes Sinônima De De vez em quando Tá Voltava Às vezes Meia hora depois No jantar Era o primeiro a chegar A mesa Pessoal A chegar Esse A Está dentro de verbo Na área de acento Só que quem chega Chega a Chegar a mesa Porque aqui eu tenho um verbo Que exige o A Tá vendo aqui Então se você chega a Tranquilo A regência exige Mesa É nome feminino Fácil né Beleza Caminhava passo a passo Faço Palavra repetida À procura de Um lugar Pudesse estar à vontade Olha só Caminhava passo a passo Na área de crase À procura de Locução Prepositiva Feminina Palavra feminina Aqui no meio Crase obrigatória Um lugar Não pudesse estar À vontade Locução adverbial De modo Tá vendo aí Palavra feminina também Beleza Tranquilo Vamos lá Perguntou a ela Nada de crase Por que Né De antepronome Perguntou a ela A meia voz Pessoal A voz baixa Modo maneira Meia palavra feminina Tá vendo aqui A meia voz Se estava disposta A contar Verbo A contar as novidades As colegas Para as colegas Aqui A contar as novidades Tá vendo aí Beleza Maravilha né Vamos lá Completa as frases Usando A A As Vamos lá E aí Letra A As pombas estão recolhidas No pombal E aí Muito bem As pombas Elas estão recolhidas Sujeito Estão recolhidas Ó Verbo Fácil Letra B E aí As pombas Não restam Outra alternativa Pessoal Sujeito Outra alternativa Este camarada Aqui é o sujeito Da história Gente Sujeito A frase Está na ordem inversa Olha só Outra alternativa Não resta Não resta As pombas Não resta Para As pombas Cuidado Errou foi Vamos lá Sua posição era semelhante A que defendi ontem Crase ou não O que você acha? Semelhante A Que defendi Semelhante Este A Sinônimo de que pessoal? Semelhante Semelhante A Aquela Está vendo aí? Então Ó Percebeu? Semelhante A Aquela Que defendi ontem Beleza? Tranquilo? São pessoas A cujas ideias Fizemos referência E aí? A cujas Nada Cuja Pronome Que repele a crase Faz anos Que não vou A festas Bom Tanto faz Eu posso dizer A festas Ou posso dizer As festas Se eu fizer uma referência Específica É isso? As duas formas São possíveis As duas formas São viáveis Nenhum problema Para ir A festa E aí? Para ir A festa Quem vai A festa Feminino Crase obrigatória Beleza? Fácil, né? Vamos lá Última questão De crase Vamos lá Para a gente fechar A sequência Dos exercícios De crase Entreguei um bilhete Aquele homem Pessoal Vamos recordar Qual é a regra Para o emprego Da crase Aí Em relação Aquele Aquela Diga Qual é a regra Bora Bora morgar Bora morgação Bora morgados Acorda Acorda Vamos lá E aí? Qual é a regra? Fácil, né? É só observar Quem está o quê? Entendeu? É só observar Quem está antes Observa Verifica a palavra Veja quem está antes Se o cara Que vier antes Exigir A Um abraço Visão A Refira-me A A A Aquele Aquela Nem o estresse É só checar Quem está Antes Fácil De mais Beleza? Veja aí Acompanhe Tapa final Cadê a canetinha? Quase que eu pego a caneta aqui Vamos lá Entreguei um bilhete Aquele homem Crase ou não? Crase Você entrega algo A alguém Entreguei um bilhete Aquele homem O livro de que é preciso Está sobre aquela mesa Crase ou não? Sobre Já é preposição Então Claro Nada disso Sobre aquela mesa Beleza? Deram emprego Aquela senhora O verbo Dar Transitivo Direto Indireto Deu o que? Emprego Objeto Direto A quem? Entendeu agora? Exige A Deram emprego Aquela Senhora Fácil, né? Olha só Não pertenço Aquele grupo Quem pertence Pertence A Se você pertence A Verbo transitivo Indireto Exige a preposição A Se exige o A Não pertenço Aquele grupo Está vendo aí? Nós respeitamos muito Aquele homem Você respeita Verbo respeitar Você respeita alguém Se o verbo é direto Não exige preposição Está aqui Respeito aquele homem Fácil, né? Assistimos aquela novela E aí? Assistir Sinônimo de ver Presenciar Transitivo Indireto Exige a preposição A Assistimos o que, pessoal? A que, pessoal? Assistimos Aquela novela Está vendo aí? Fácil? Relembrou então O emprego de crase? Está seguro? Na redação Nada de errar crase, hein? Nada de ficar errando crase aí Ficar se complicando E, ó Conturbando tudo Joga esse negócio para lá Vamos cercar Esses erros gramaticais Vamos dar uma sacada nisso Para você ficar Crack nisso Está certo? Próxima aula Próximo encontro nosso A gente vai dar uma sacada aí Em pontuação Eu acho que eu vou complementar Um pouquinho de crase De crase não De regência Pelo menos naquelas formas relativas Para você checar isso aí Depois, ó Análise de temas de bancas Já é o próximo módulo, hein? Esse módulo de gramática Fecha aquela As que ela Passou É a fome, hein? Quase que eu saio Tá vendo aí? Engajou Foi tudo Câmbio Olha só Este módulo de tópicos gramaticais Encerra Aquele bloco De aprimorando O seu texto Tá? Então, a partir desse bloco Agora, quando a gente finalizar Esse bloco de gramática Já nos próximos encontros Uma parte de pontuação E um flash de regência Aí Aí fica Pish Tranquilíssimo A gente vai pegar A análise das bancas A análise de temas E tudo mais Só para você perceber Essas diferenças aí A gente já vai entrar Na análise dos espelhos de prova Aí sim Vamos pegar texto por texto Redação por redação Analisar os critérios Para você saber Como é que as bancas Estão corrigindo os textos É isso aí O curso, ó A gente tentou fazer Um curso de redação Um pouco mais completo Um pouco mais longo Para você ter uma base E fechar essa prova aí Legal? Próxima aula Tem mais Forte abraço Até lá